Ele tá aqui, viu? Tá aqui, já apareceu no radar já. Então alguém sai da PT e manda a PT. É, eu sei, eu falei pra vocês. Vem cá. Toma, toma. Ele tá imune, tá imune. É, caralho. Puxei. Boa, boa. Manda, abre a live aí. Boa. Boa. Ele colou em mim, ó. Eu tô coisando. Jeliz, tamo. Em live na Twitch, ó, trenici.